Tá, e aqui estou eu mais uma vez. Oi, moço, tudo bem? É... Eu sei que eu vim aqui pra passar por seis chãos aqui no Minecraft, mas você não vai me dar uma arma nem nada, uma espada, pra me poder passar por esses desafios? Ah, aqui estão os meus itens, galera, que eu posso comprar. Porém, pra conseguir isso, eu vou precisar ganhar esmeraldas, beleza. Vou falar com esse homem aqui. Oi, homem, tudo bem? Ah, não. Eu vou ter que derrotar os meus primeiros desafios usando minha própria mão mesmo. E olha só pra isso. Cara, esses bichos parecem muito fortes pra mim. Como que eu vou derrotar eles? Calma, eles não são tão difíceis assim de derrotar. Dá pra derrotar na mão mesmo? Eles são muitos, mas eu sou só um. E eu preciso dar um jeito de derrotar todos eles. Consegui uma poção. O que essa poção faz, será? Opa, consegui passar do primeiro desafio. Essas poções dão regeneração pra gente. Eu consegui 16 lápis lazules. Com 64 lápis lazules, eu consegui comprar uma esmeralda, tá? Eu ainda preciso fazer muita coisa pra conseguir comprar algum item. Vamos pro próximo piso. Meu pai amado, olha só pra esses bichos agora. Cara, por que tá vindo bicho tão forte pra tentar me derrotar? E eu tô só na mãozinha assim. Ai, meu amigo, olha só pra esse tipo desses monstros. Eles são monstros completamente anormais, gente. Se eu vejo esse daqui na rua, eu não sei o que que eu faço. Se eu corro, se eu grito, se eu... Ai, meu pai amado. Só derrota esses bichos. Espera, em um deles eu consegui uma esmeralda. Olha só que sorte. Eu não consegui lápis lazuli pra me conseguir esmeralda. Eu consegui diretamente uma esmeralda. Isso é muito bom. Agora eu posso comprar algum item. Eu acho que o primeiro item que eu vou comprar aqui vai ser essa espada aqui mesmo. Depois eu penso em comprar armaduras. Vamos pro nosso próximo desafio. Nossa, olha pra esses macacos. São vários bansubanes. E opa, parece que dropou mais uma esmeralda pra nós. Caraca, tá dropando muito esmeralda. Nós estamos com muita sorte. Perfeito, derrotei todos eles e consegui mais três esmeraldas. Agora sim eu posso comprar a minha armadura com... Não, quase completa. Aqui ó, a gente pode comprar uma túnica de couro, uma calça de couro e um capacete de couro. Agora sim nós estamos muito mais resistentes a danos. Nossa, olha só pra esses bichos agora que estão vindo. Tá vindo bicho mais difícil de se derrotar. Cada vez bichos mais assustadores. Aí, derrotei todos eles. Até que não foi tão difícil assim. Agora que eu tenho duas esmeraldas, eu posso terminar de comprar toda a minha armadura. Pronto. E eu ainda tenho mais uma esmeralda. Ou seja, vou comprar mais uma espada. Porque daqui a pouquinho a espada vai acabar. Olha gente, aqui tá um negócio de encantamento. Deixa eu acabar com esses bichos rápidos aqui. Ó, louco galera, nós estamos muito fortes. Eu tô no quinto chão e já apareceu um lugar pra mim fazer encantamento. Se custar muita coisa, eu vou fazer encantamento. Se custar, eu não vou fazer. É, galera, eu acho que não vale a pena por enquanto. Porque vai gastar nível e uma espada de madeira. Eu acho que será que vai aparecer mais vezes durante o tempo. Ok, o que eu vou derrotar agora? Meu amigo, agora são iron golems. Nossa, eles têm muito mais vida. E a minha espalha quebrou. Calma, ai cara, eu tomei um tapa no bumbum. Deixa eu pegar essa espada de madeira. E agora sim eu vou derrotar todos vocês com a minha super espada de madeira. Ok, mais um desafio concluído. Eles estão subindo bastante de nível. Isso é perfeito. Olha só pra esses bichos agora, meu amigo. Eles são muito assustadores. Tenho que dar um jeito de acabar com todos eles. Mas eles continuam sendo bem fraquezinhos. Eu quero bichos mais difíceis para lutar contra jogo. Porque está muito fácil. Posso trocar aqui lápis azul e por esmeralda. Ah, mas eu não devia ter feito isso. Porque ele não dá upgrade em nível. Deixa eu ver qual parte da minha armadura. Ah, mas minha armadura tá toda cheia. Eu acho que eu vou gastar o resto em várias espadas. Pra ele poder upar de nível logo. Pronto, ele pôde nível e agora ele tá no nível aprendiz. A partir de agora nós vamos poder comprar as coisas de ouro. Mano, olha só pra esses bichos. Tá, eu pedi desafios mais difíceis. E agora veio, com certeza. Esses bichos são elefantes? Que doideira que é essa daqui? Só sei que eu preciso derrotar com todos eles. Minha espada até acabou depois dessa. Calma, eu preciso trocar de espada rápido. Pronto, peguei uma nova espada e agora sim acabei com ele. GG. Olha isso, eu até esqueci o nome desses bichos. Tomara que algum deles me drope em esmeraldas. Eles dão muito dano agora. No começo eles mal conseguiam me dar dano. Agora eles estão tirando um coração a cada hit. Isso que vem muitos deles. E opa, conseguimos duas novas esmeraldas. Posso ou comprar uma armadura de ouro ou eu posso simplesmente comprar uma espada de ouro. A espada de ouro dá o mesmo dano que a espada de madeira. Então acho que eu vou gastar em armadura. Eu vou comprar a calça que é o segundo item que mais vai me dar armadura. Porém eu só vou utilizar a calça de ouro em ocasiões especiais. Chão 10. E agora nós temos a mesa de encantamento bem aqui na nossa frente. E agora estão vindo palhaços tentando derrotar. Só nós precisamos ser fortes e não ser derrotados por eles. Deixa eu trocar de espada rápido. Perfeito. Agora sim a gente pode continuar derrotando eles. Conseguimos muita coisa e muito XP. Estamos com o nível 20. Será se a gente colocar a nossa calça aqui a gente consegue alguma coisa útil? Ó, proteção contra fogo. Tá, eu acho que ainda não vale a pena. Porque vai gastar dois níveis da gente. Pra poder fazer a super grade. E o problema galera é que nós precisamos fazer por várias coisas. E não só por esses monstros. Nós também sentimos fome dentro desse desafio. Ou seja, tudo aqui tá contra nós. Também nós não regeneramos a vida se a gente não usar poção. Cara, olha só pra esses bichos. São aqueles bichos de doce no Natal. Eu quero levar um pra casa, viu? Eu vou deixar um vivo. Ah, na verdade eu vou ter que derrotar todos vocês. Agora eles estão resistindo a um ataque meu de espada. Os bichos estão começando a ficar bem mais fortes. Mesmo tendo comprado essa quantidade de espada de madeira. Essas minhas espadas estão começando a acabar. E agora tá vendo esses iron golems de magma tentar me matar. Nossa, eles estão dando muito dano. E agora eles estão me empurrando pra trás quando atacam. Vou precisar pegar esses itens rápido. Vamos usar uma poção aqui no cantinho. Pegar uma espada. E acabar com o resto de vocês. Prontinho, acabamos com todos eles. Eu estou conseguindo muito lápis azul. E também estou conseguindo bastante esmeralda. Isso significa que a gente pode comprar uma armadura mais forte aqui dentro do jogo. Eu vou gastar três esmeraldas pra poder comprar uma armadura de ouro. E mais uma esmeralda pra poder comprar um capacete de ouro. Os bichos antigamente me davam um de dano de coração. Agora vamos ver quantos que eles me dão. Meio. Nossa, eles estão ficando muito mais fortes. O único problema é que eles também estão ficando mais fortes. Consegui mais uma esmeralda. Isso significa que agora a gente pode terminar a nossa armadura de ouro comprando as botas de ouro. Perfeito, gente. A gente tem armadura completa de ouro. Nossa, eu queria pegar esses diamantes aqui na parede e me revestir de diamante. Ah, mas agora já passou. Nossa, olha pra esses monstros. A morte veio me buscar e eles são muito mais fortes do que eu esperava. Eles estão me batendo a uma distância muito grande. Ah, cara, eu estou quase morrendo. Não, não pode ser. O que está acontecendo, gente? Quê? Pra eu não morrer? Será que eu apertei nesse botão de saída aqui sem querer? Ah, mano, eu não acredito que eu fiz isso, cara. Vou passar por tudo aqui e daí eu volto com vocês. Uma hora depois. É, galera, eu acho que foi nesse show aqui que eu tinha morrido anteriormente. Agora eu comprei espadas de ouro e também estou um pouco mais forte aqui no jogo. Esses bichos aqui, eles eram realmente muito fortes. Mas eu não morri pra eles. Esses assim, pra quem botão ali, pé do horreiro? E agora eu percebi que eu consegui aquelas poções de regeneração que na última partida eu tinha um monte. É muito difícil. Meu pai amado, olha só pra esses ursos que estão querendo vir me pegar agora. Nossa, a espada de ouro acaba muito rápido, galera. Meu pai amado, eu acho que eu vou botar pra espada de madeira mesmo. Mas isso daqui foi bem mais fácil do que contra a morte. Eu vou comprar mais espadas de madeira para que a gente possa avançar aqui dentro do jogo com o carinha aprendiz, né? Agora, galera, o que eu tô fazendo é o seguinte. Eu tô comprando várias espadas do mesmo tipo. E quando uma acaba, eu já mudo pra elas rápido. Daí eu não preciso ter que ficar aquele tempo abrindo o inventário, pegando a espada e tal, entendeu? Nossa, agora olha só pra esses bichos que assustadores. Parece que quanto mais espadas eu passo, mais assustador o Minecraft fica. Passei desse chão aqui, foi bem fácil. Olha só pra esses bichos. Deixa eu tentar entender o que vocês são. Tá, eu não quero entender coisa nenhuma. Vou acabar com todos vocês uma vez por todas, rapazinho. Vocês viram? Minha espada acabou de quebrar e eu já tinha outra pra colocar juntinho, entendeu? Muito fácil. Passe nível 17 passada também. Bora pra próxima. Nossa, olha quanto ouro nas paredes. Agora apareceu o rei do ouro e das esmeraldas. Bem que eles podiam dropar muito esmeralda ou muito ouro. E galera, eles batem de uma distância muito grande. Isso é o que eu roubado dos bichos grandes, entendeu? Eles têm uma hitbox maior, só que eles batem de uma distância maior também. O bom é que a gente tá ganhando bastante dessas poções de regeneração. E a gente vai poder regenerar a nossa vida com muito mais facilidade. Nossa, olha quanto é redstone. Agora vai aparecer o rei das redstones, é isso mesmo? Não, apareceu esse cara marbudo aqui. Será que a barba dele é feita de redstone? Eu vou causar chato quando vocês morrem, viu? Tá bom então, gente, fazer o quê? Nível 33, chão 20. Vamos ver se a gente pode... Ah, mas eu não queria desperdiçar meu ouro pra simplesmente o palha de nível. Eu acho que a gente pode gastar os ouros com o tempo. E cara, esses bichos aqui com certeza estão muito mais fortes. Eles estão com armadura. E agora eles também estão batendo uma distância maior e estão dando um dano de dois corações, parece. E eles também fazem quando morrem. Tô conseguindo muito lápis lazuli. Eu acho que dá pra gente tentar melhorar o nosso peitoral pra ver se a gente consegue ficar com ele mais forte. Porque mesmo se a gente gastar três níveis, a gente vai continuar com o nível suficiente pra conseguir um encantamento melhor. Deixei o nosso peitoral de ouro inquebrável. Ou seja, ele vai durar por muito mais tempo agora. E esse era o problema do ouro que a gente acabou de consertar. Nossa, apareceu esses caras aqui que parecem ser ladrões. E aí, me deixa em paz. Não, não sei o que eles são na real. Eles parecem ser algum tipo de policial, sei lá. Porque eles estão segurando um cacetete. Comprei bastante coisa e agora ele deu upgrade de nível. E agora a armadura melhorou bastante, está de cota. Olha só a próxima armadura. Vai começar a ser coisa de ferro. Tem um escudo agora que a gente pode comprar nessa fase aqui. Olha só que beleza. Mas eu acho que eu vou comprar mesmo. É uma espada de pedra. Só que eu não vou utilizá-la por enquanto. E eu vou esperar que o negócio pra gente poder encantar venha. Pra que a gente tente conseguir um inquebrável nessa nossa espada. Daí sim, vai valer a pena a gente utilizar ela. Nível 25. E esse era o nível que eu estava esperando. Porque agora vai aparecer aqui mancada pra gente tentar conseguir um encantamento. E também vai vir esses caras que parecem mais fortes ainda. Mas não é nada muito difícil pra gente derrotar. É, derrotei todos eles. Agora vamos ver que encantamento a gente consegue nessa nossa espada. Nossa, fia, são quatro. Meu amigo, gente, tá dando 10 de dano essa espada. Eu só vou usar essa espada em caças especiais pra ela não quebrar logo. Nossa, eu acho que esse é um caço especial pra usar a nossa super espada. Ela acaba com qualquer inimigo com apenas um hit. Essa espada tá muito apelona. Eu acho que eu vou juntar 30 itens pra que a gente consiga comprar um escudo. Porque assim a gente vai avançar muito na compra. E também um escudo é muito útil, né? Nossa, olha só. Tá vendo Frankenstein tentando me derrotar. Eu tenho certeza que não vai dar nada bom se eu for acertado por qualquer um deles. Ok, consegui muito lapso azul e muito nível também. E eu tô com 30 esmeraldas. Isso significa que a gente pode comprar o nosso super escudo. Agora sim com o escudo em mãos. Tá tudo melhor. O que me espera nessa fase? Pera, o quê? Olha só pra esses monstros. Nossa, eles são muito fortes. Agora que eu fui ver, eu já perdi dois corações. Meu amigo. Isso daqui tá muito difícil. Vou ter que apelar pra minha espada de pedra. Ah, cara, eles estão me encurralando. Calma, nossa. Essa fase tá sendo muito impossível. Mas eu consegui derrotá-los. Eu até esqueci que eu tinha um escudo e que eu podia utilizá-los. Mas essa minha espada de pedra salvou minha vida. Senão eu ia morrer, galera. Nossa, olha pra esses bichos. Então, cara, se antes tava difícil, imagina agora. Nessas desafios só tão começando a ficar mais impossíveis. Eles tão dando muito dano. Nossa, olha só pra isso. Então, cara, esses bichos são muito estranhos. Vou precisar usar a poção de regeneração. E tomar muito cuidado. Eu vou usar minha espada de pedra mesmo. Porque não tem jeito, galera. Tá, com a espada de pedra é muito mais fácil. Eu acho que eu vou ficar utilizando ela mesmo. Porque a partir de agora as fases só tão começando a ficar muito mais difíceis. Tipo, olha só pra isso. Mas o bom é que com a nossa espada de pedra a gente acaba com qualquer um deles com apenas um hit. Eu acho que eu vou comprar uma armadura de cota de malha. Eu não sei se é mais forte do que a de ouro. Eu vou comprar pra testar mesmo e também pra ele dar upgrade no nível. É, gente, é a mesma coisa. Eu acho que eu vou ficar com ela no inventário. Pra que se essa daqui, por algum acaso, quebre, eu use a de malha. Valeu a experiência. A partir dessa fase aqui, nós vamos poder dar upgrade na nossa espada ou em qualquer outra coisa que eu queira dar upgrade. Mas olha só pra esses bichos, eles são muito mais fortes. Tá, acabei com todos eles. Perfeito. Eu vou pegar outra espada de pedra e vamos dar um upgrade nela. Eu tenho muito lápis lazuli, gente. Eu acho que eu vou usar um pouco pra comprar esmeralda mesmo. Vamos ver que upgrade a gente consegue para a nossa espada. Nossa, aspecto de fogo. Parece ser bem legal. Olha só, agora eles pegam fogo e eu posso derrotar eles com muito mais facilidade. E, cara, esses bichos estão ficando cada vez mais malucos. Nossa, olha pro tamanho da marreta desses caras. Dá fase 37. Olha o barulho que eles fazem agora. Eles parecem ser fantasmas. Eu não pensei que eu batalharia contra esse tipo de monstro. Opa, são 40 e eu já vou poder tentar que se eu mais uma espada com a fiação 4. Ou a fiação 5, se a gente tiver sorte. Nossa, agora são gorilas que a gente vai ter que batalhar contra. E eles resistem a minha espada. Vou ter que tomar muito cuidado, que qualquer coisa que eu errar aqui vai dar ruim pra mim. Vamos comer um pão aqui. Usar poção de regeneração. E dar tapas neles de longe. Pra acabar com eles aos poucos. E vamos lá, acabei com eles. Perfeito. Nossa, mas isso me custou bastante coisa, viu? E eu errei minha poção de regeneração. Que incrível. Pronto, agora sim, acertei. Caraca, galera. Eu perdi a minha espada de afiação 4. E agora eu vou tentar conseguir uma outra. É, galera, não tinha nenhum encantamento legal pra gente colocar nas nossas espadas. E eu vou ter que continuar sem encantamento mesmo. O único encantamento que tinha era um encantamento de julgamento. Que ele aumenta o dano padrão em criaturas mortas vivas. Só que eu acho que isso só conta em zumbis, entendeu? Agora que eu só tenho uma espada de aspecto de fogo, vai ficar muito mais difícil pra mim. Mesmo essa espada sendo... Ai, não, 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 não. Nossa, quase que eu tomo dano. Se eu tomasse esse dano, eu ia morrer, com certeza. Vai ser muito mais difícil pra mim. Que agora a minha espada não dá 10 de dano. Agora sim, ela dá 5. Ou seja, duas vezes a menos. Mas eu vou ter que me acostumar com esse dano. E dar um jeito de vencer esses monstros. Nossa, olha só pra esses bichos. São tipo várias vovós beteiros. Só que elas são muito mais bravas. Dá pra acreditar que é mais bravo do que a vovó beteiro. E eles estão segurando uma bengala. E eles estão dando muito alto. Uma distância muito grande. Parece ser robôs, vovós beteiros, entendeu? Que tá programada a irritar o neto. Eu não tô me referindo a ninguém, tá bom, vó? Mas eu acho que eu vou conseguir acabar com todas elas. E foi. Tomara que não apareça o bebê beteiro agora, viu? E minha espada de aspecto de fogo já tá acabando. Olha só pra isso agora. O que é isso, meu pai amado? São... Qual foi o nome desse bicho, gente? Até esqueci o nome agora. Gaviões, eu acho. Foi. Acabei com todas elas. Perfeito. Agora fase 45. E nessa fase a gente vai poder dar encantamento nas nossas espadas. E tomara que venha alguma coisa boa dessa vez. Olha só pra isso. É um mini Iron Golem robô, tipo isso. Nossa, eu só sei que dá muito dano. Essa fase do Lápis Azul. Tudo a merdor tá em Lápis Azul e esses monstros tão dropando muito Lápis Azul. Foi. Eu tô nível 40 já. Vou até comprar uma nova espada antes de ver o encantamento. Pra que a gente tenha mais sorte. Opa, nós conseguimos o upgrade agora. Estamos no nível especialista. Se a gente conseguir mais 7 esmeraldas, a gente pode comprar uma espada de ferro. Tomara que venha algum bom em 3, 2, 1 e... Ah, mano. Meio encantamento. Tá, eu acho que por enquanto eu vou ficar com essa repulsão 1 mesmo. Porque eu já vou tacar os inimigos pra mais longe. Tomara que dê certo, galera. Olha pra esses lobos que tá na fase 46. Eu tenho que dar muitos hits nele pra eles morrerem. Isso que eu tô dando, dando crítico neles, viu? Estamos quase na metade. Show nível 47. Lá vamos nós. Que que é isso? É um mini Jason. Elas não parecem serem tão fortes assim. Os mais perigosos são os maiores. Opa, eu já peguei 20 esmeraldas. Agora eu posso comprar minha espada de ferro. Cara, eu posso escolher entre comprar uma espada... Ah, eu vou comprar uma espada. Eu acho que vale bem mais a pena. Nossa, olha pro tamanho desses bichos. Eu com certeza vou precisar usar minha espada de ferro pra derrotar eles. Eles são duas vezes o meu tamanho. E é um espaço muito pequeno que eu tenho pra derrotar eles. Minha espada de ferro já já vai quebrar. O que que é isso? No próximo nível a gente já vai conseguir dar um encantamento pra nossa espada de ferro. E tomara que a gente consiga alguma coisa como durabilidade. Nossa, olha só pra esses caras de ferro. O bom é que eles são pequenos, né? Tá dando uma dó de usar minha espada de ferro pra bater nesses bichos. Pronto. Eu tenho todos eles. Vamos ver. Você vai ter um encantamento bom. Tomara, tomara. Aqui tem ruína do Dytroped 5 que aumenta o dano. Que a gente dá em aranhas, abelhas, traças e mais alguns bichos. E também tem a fiação 3 que eu acho que é o que eu vou colocar porque aqui não vai aparecer tantas aranhas assim. Eu já passei do chão 50. Agora vamos ver o que nos espera no chão 51. Parece ser o mesmo inimigo de antes, porém esses aqui eles estão com mais armaduras, sei lá. Mas não é um desafio muito impossível. Conseguimos derrotar os dois e agora a gente já tá com bastante esmeralda. Eu acho que eu vou comprar mais uma espada de esmeralda pra mim. Não, espada de esmeralda? Pera, o que? Espada de ferro. Porque essa daqui daqui a pouquinho vai quebrar já. Meu pai amado, olha só pra esses bichos. Cara, eles são tipo uns iron golem de magma, só que muito mais bombados. Um iron golem de magma que foi pra academia. Nossa, são cortadores de madeira agora que eu vou ter que derrotar. É, mais um cara que faz quando morre. Olha só. Agora é o chão 55, ou seja, vai aparecer um negócio pra gente encantar nessa espada bem aqui. Olha só pra isso. Que viagem que é essa daqui? Eu acho que esse é o do circo, sei lá do que que é isso daqui, viu? Só sei que acabei com todos eles. Agora com 20 ferros eu tenho duas opções. Ou eu posso melhorar essa minha espada de ferro, que tá bem boa, aliás. Ou eu posso comprar uma armadura de ferro e encantar ela. Ou eu posso comprar esse daqui e encantar os dois, que é uma boa ideia. Ó, vamos primeiro encantar o nosso peitoral de ferro. Proteção contra projéteis 4, cheiro é muito útil. Se os monstros atacassem flechas, por exemplo. Mas eles não tacam. Então acho que eu vou preferir essa proteção 2 aqui, beleza? Aí galera, melhorou um pouco, viu? Deixa eu ver esse peitoral de cota de malha pra ver o quanto que ele fica melhor. Ah, não vai ficar muito melhor não, mas não custa melhorar, né? Ó, proteção 2 e inquebrável 1. Vamos ver se a gente equipar esse, se vai ficar a mesma coisa ou se vai ficar diferente. É, muda bastante a coisa. Tá, agora sim a gente pode vir aqui e melhorar a nossa espada de ferro. Eu acho que eu vou melhorar com inquebrável, viu? Inquebrável 3 ainda. Oh, louco, eu vim com a viação 3, que sorte! Primeiro eu vou quebrar essa espada de ferro. E depois eu vou usar essa daqui, minha espada, com inquebrável 3. Nossa, que legal, cara. Agora olha pra esses monstros que estão vindo. Esses monstros são o quê? Exatamente. Eles eram bem fraquinhos também. De novo aqui, ó. Vamos trocar algumas... Não, peraí que vai começar o próximo round já. Depois faço isso. Olha só pra esses crocodilos que estão aparecendo agora. Parece aqueles SCP, sabe? Se com toda essa armadura eles estão tirando dois corações da minha vida. Imagina quanto dano que eles me dão sem armadura. Aí, ó. Troquei todas as minhas lápis azul por esmeralda, que vale muito mais a pena. E fiquei com apenas 30 pra gente fazer evolução. Pra deixar nossas espadas melhores e armaduras também. Nossa, esses bichos são rápidos. E eles dão 30 de dano. O que que é isso? Não, 30 não. 3 de dano, no caso, né? Meu, esses bichos são muito fortes. Ah, mano. Bicho grande não. Nossa, olha só. Esse é o meu problema com bicho grande. Eles sempre dão um ataque de muito mais longe do que os outros. E, cara, esses bichos são muito diferentes, meu. Cada vez eu me surpreendo mais com os bichos que tão vindo. Eu acho que é 100 andares que cada vez fica mais estranho. Isso sim. Vou comprar uma calça de ferro pra gente agora. Nossa, olha pra esses goblins robôs. Caraca, meu. Eles são tipo um Iron Golem, só que muito mais forte. Pronto. Acabei com todos eles. Agora a gente pode usar essas esmeraldas que a gente conseguiu. Ó, vou trancar um pack de lápis azul por uma esmeralda. Temos 20 esmeraldas e podemos comprar mais uma espada de ferro, que essa daqui com durabilidade 3 já tá quase acabando. E vou melhorar essa calça de ferro. Vamos ver o que a gente consegue. Opa, em quebrava o 3 já tá ótimo, gente. E pra nossa espada, a fia são 3. Ô, GG. E reputição 2. Nossa, faz muita diferença trocar de armadura de ferro pra de ouro. Tchau, tchau, armadura velha. Olá, armadura nova. Só falta trocar o capacete e as botas. Olha, agora tão viram múmias pra me matar. Múmias zumbis, aliás. Não são múmias normais. É, mas múmia o quê, Dudu Meteiro? É um... O que que eu posso falar de mais aleatório que ele tem? É um jet ski? Tá, não ficou engraçado. Pensei que ia ficar engraçado. Desculpa, gente. Vamos vir comprar um capacete de ouro melhor. Não, de ouro. Meu pai amado, Dudu Meteiro Ticções. Aqui, ó. A gente pode vir aqui e colocar esse capacete. Por enquanto não vai mudar nada. Então vou deixar esse capacete de ouro mesmo. Chão 65. Esse é o chão que a gente sempre gosta. Que dá pra fazer encantamento nas nossas coisas. Olha esses gnomes aqui. Vamos ver se a gente defende os ataques dele com o nosso escudo. Nossa, gente. O escudo defende mesmo, viu? Eu comprei esse escudo, mas eu nunca usei na vida, né? Ó, pra acabar com eles mais rápido, vamos usar esse daqui. Porque acaba com tudo isso mais rápido, filho. Pronto. Agora a gente usa aqui, ó. Nosso capacete de ferro com lápis azul e conseguimos... Nossa, são só proteção contra projetos, cara. Deixa eu comprar uma bota de ferro pra ver se muda esse encantamento. E a gente pode colocar proteção contra projetos nela, por exemplo. Que daí não vai fazer tanta falta. Ô, nossa. Na bota aparece, né? Proteção 4. E no capacete? Bom, melhorou um pouco. Proteção contra fogo? Eu não vou pegar fogo, amigo. Vou pegar esse quebrável 2 mesmo. Olha só, gente. A armadura é completa de ferro. Que lindo. Tá, agora se transforma em azul aqui. Meu pai amado. Esses bichos caíram tudo em cima de mim. Levei mó susto. Eles são um tipo de aranha. Cameraman. Olha, os bichos são fortes mesmo, viu? Vou usar até a minha espada de afiação 3 aqui. Então, com 20 esmeraldas, eu queria poder juntar pra comprar essas coisas aqui mestre já. Nossa, essas coisas mestres são muito legais, viu? Porém, nosso carinha não pôde nível ainda. Ou seja, eu vou ter que comprar algo repetido. E eu acho que eu vou comprar uma espada mesmo. Porque daí, no chão que a gente vai ver daqui a pouco, que é o 70, a gente vai poder dar um upgrade nessa nossa espada e tentar conseguir algo melhor do que as espadas que a gente já tem. E apareceu de novo os caras que fazem um, né? Olha só quanta coisa que dropou. Opa, galera. Afiação 4. Essa daqui é de longe a espada mais forte que a gente conseguiu. Afiação 4, Inquebrável 3 e Repulsão 2. Meu amigo, que top! Esse bicho aqui nunca apareceu, viu? Eles são tipo uns doidos que estão segurando uma caixa, sei lá, ou um suquinho. Meu pai amado, esses bichos são... Ó, eles são pequenos, mas eles são bravos, viu? Esse daqui tá pensando na vida dele. Pensando nos últimos dias. Pensando no que ele veio fazer aqui. E perguntando no interior de sua cabecinha. Romy, você vai me matar mesmo? Ele queria voltar pro elevador, mas o elevador já fechou. Vou ter que te dar tchau, amiguinho. Comentem F nos comentários para o nosso amiguinho aqui, ó. Que vai pegar uma poção de regeneração até. Você não bateu? Não, amiguinho, nada. Você vai tomar também. Pô, vai catar pouquinho, bicho. Meu pai amado, olha pro tamanho dessas formigas. Sei lá, o que que é isso? Eu ia chamar de beterraba. Meu amigo, tô até tendo que usar nossa espada que dá 11 de dano pra matar esses bichos. Esse daqui tá ficando mais estranho, eu tô falando pra vocês, gente. Show nível 75 e agora vem os escorpiões para tentar me matar. Será que eles dão efeito de veneno? Vai, alguém me pica aí. É, não dão efeito de veneno pra minha sorte. Então agora é só, vamos acabar com todos eles aqui. Eles tão droppando comida, o quê? Não tô mais droppando pão agora, eles tão droppando carne. Eles são gente fina, entendeu? Nossa, e essa poção aqui, eles tão droppando a poção de força? Caraca, galera, a gente tá ficando turbinado agora, viu? Nunca reclamei. Ah, mano, um bicho grande não. Olha só pro tamanho dessas coisas. Eles são um tipo de leão com asas. Meu, que barulho é esse? Gente, é eles que tão fazendo, viu? Cara, que barulheira. Opa, eu tenho 36 esmeraldas. E agora eu posso vir aqui comprar qualquer coisa nova. Eu vou comprar mais uma espada de ferro pra deixar na coleção mesmo. E agora o nosso carinha tá no nível mestre. Só juntar esmeralda pra ficar muito feliz. Conseguir espada muito forte. Ah, mas daí essas espadas aqui... Ó, julgamento 3. Ele dá mais dano nos bichos lá morto-vivo. Só que não vai aparecer muito bicho morto-vivo, vai? Proteção contra fogo. Por que eu vou querer proteção contra fogo se eu nem tomo dano pro fogo? Espinhos 1. Os bichos mal vão me bater. Proteção contra fogo 2. Eu não vou tomar fogo. Enquebrava o 2 é útil. Proteção 1, enquebrava o 1. Caraca, eu acho que eles só colocaram encantamento nessas coisas. Ah, eu tenho nível 6. Que doido. Eu acho que eles só colocaram encantamento pra que a gente não encante esses itens. E a gente não fique super forte, entendeu? Porque até agora, essa minha espada aqui é muito mais forte do que a espada de diamante. Eu acho que eu nem vou comprar a espada de diamante aqui. Eu acho que eu vou juntar pra comprar a armadura mesmo. Que a armadura é sim mais forte do que a minha. Agora vai 20 rex me matar. De novo vocês, cara. Não, não sei se vocês já apareceram na real. Nossa, agora tá vindo esses brutamontes que quando batem faz barulho de ovelha. É incrível. Eles parecem ser mó assustador assim. Daí você bate neles e fazem barulho de ovelha. Não, não sei se é barulho de ovelha ou barulho de jama. É algum dos dois. Meu, agora veio esses tubarão aqui. Olha só que legal. Nossa, e eles estão resistindo até a minha espada com encantamento. Dá 11 de dano. Nossa, esses bichos estão ficando muito fortes, galera. E agora eu vou pegar essa minha espada de ferro aqui. E vamos tentar colocar um super encantamento nela. Acho que eu vou colocar esse aspecto de fogo, que é o mais aceitável pra nossa espada, né? Vou usar a minha primeira poção arremessável de força. E agora eu acabo com esses bichos com um hit. Não, dois hits. Mas agora nós tá forte. Tá top esses aqui, viu? 55 esmeraldas. Agora sim a gente já pode vir aqui e comprar uma super armadura de diamante. Que da hora. Nossa, agora estão vindo bruxas que voam. O quê? Como funciona esse negócio aí? As bruxas usaram poção nelas mesmo pra poder voar. Mais um bicho que faz barulho de jama. Cara, esse aspecto de fogo é muito legal, mano. Pera, se eles dropam carne... Isso daqui é carne humana? Eu sou canibal, galera? Ixi. Que que é isso, meu pai amado? Esses bichos são uma espécie... Caraca, eu nem quero tentar entender o que que é isso. E eles batem de muito longe. Meu amigo, esses bichos são muito fortes, galera. Olha só pra isso. Eles dão muito dano. Vou ter que usar minha super espada aqui de ferro que dá repulsão. Porque se eu não usar elas, vão conseguir me bater. E se eles me bater, já era pro tudo bater. Tá, no final deu tudo certo. Nossa, olha pro tamanho desses bichos. São super yetes gigantes. O bom que, mesmo eles sendo grandes, eles não batem de muito longe. Isso facilita muito a minha... Ai, ai, bicho. Eu só fui falar, viu? Os yetes foram pra academia, viraram mais sério, assim. Tiveram umas aulas com... Meu pai amado. Não, 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 não. Me deixem em paz. Ah, eu tava falando engraçado em vocês. Mas, bicho, vocês dão muito pouco dano, viu? Eu acho que eles foram pra academia malhar só perna, entendeu? Não malha o braço. Daí quando vai bater, não dá nada de dano. Nossa, mãe. Eu pensei que não podia ficar mais estranho, mas ficou. Esses bichos agora, então, meu amigo. Próximo chão, 90. E agora tá tudo de netherite. O que será que me espera, hein? Nossa, olha esses bichos de relâmpago que tem aqui. Eu me pergunto qual a força real desses bichos quando eles não estão dentro desse mod. Será que esses bichos aqui são bem mais rápidos do que o normal? Derrotei todos eles e agora eu tenho 31 diamantes. E eu não sei se eu guardo ou se eu compro uma nova espada de ferro pra tentar conseguir um encantamento legal. É, gente. Eu acho que eu vou comprar uma espada de ferro, realmente. Opa! Aí, ó. Tô falando pra vocês mais uma espada com a friação 4 agora. É... Isso daqui era pra dar medo? Ó pro tamanho desses bichinhos, coitado. E eles dão um coração só de vida. Ah, mas tá... Entendi qual que é a estratégia. Eles fingem não ser brabo, mas na real eles são muito brabo em me encurralo na parede. Já era pro dobeteiro. E agora nós temos dois pensadores. Nós temos o pensador Jefferson e o pensador Robson. Sobre o que eles estão pensando ninguém sabe. Por que você não tá olhando pro meu rosto, rapaz? Ah, tá. Ele tá olhando pro meu rosto. Apenas um de... Não, ninguém vai sobreviver no final, né? Mas... Apenas um de vocês irá sobreviver. Quem me dar mais dano sobreviverá. Vamos ver. O primeiro Goblin me deu um coração e meio. Você? Gente, ele se revelou. Infelizmente você terá que morrer, amiguinho. Adeus, Robson. E o Jobson sobreviveu. Nem lembro se o nome que eu dei pra ele era esse mesmo. Agora você terá que... Você bateu, rapaz? É, o Robson teve que ir embora, infelizmente. Nossa, agora vem esses Goblins gigantes me matar. E eles são realmente bem fortes. Boa, galera. Consegui acabar com todos eles. Ah, não. Vocês de novo não, cara. Tá, calma. Vou ter que tomar cuidado aqui. Esses bichos são muito fortes. Se eu errar um pouquinho, eu vou morrer, com certeza. Ai, meu pai amado. Não, não, não. Meu Deus. Galera, o que que eu faço? Ah, não. Não acredito. Não é possível que eu morri. É, galera. Pelo menos chegamos até a fase 93. Obrigada por terem assistido até aqui. Valeu.